CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigrã Capital. Somos os melhores. Somos Unigrã e Leroy Merlin. A casa da sua casa. 20 minutos. Olha só, a gente decidiu convidar o Hudson Garcia para estar conosco hoje ao vivo aqui nos estúdios da CBN para a gente falar de finanças, Hudson. Obrigado por aceitar o convite e estar conosco aqui. Vamos tentar falar ao vivo sempre aqui na bancada. Claro. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia aos nossos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui na casa. O Hudson, a gente tem acompanhado aí a questão da reforma tributária. A gente tem falado muito em reforma da Previdência. Parece um assunto que está bastante encaminhado. O que não está encaminhado ainda e vai gerar muito debate é a reforma tributária. E nessa reforma tem uma série de ideias, propostas, tem uma série de sugestões que os deputados estão ali trabalhando, focados em cima, para poder colocar isso na mesa dos debates de maneira mais coletiva. Parece que o Imposto Único vai avançar. Sim. Nós tivemos no último dia 29 até um apoio maciço da oposição quanto à proposta da PEC 45 de 2019, que é a do deputado Baleia Rossi, que é aquela que prevê a geração do IBS, o Imposto Sobre Bens e Serviços. E essa proposta prevê unificar cinco impostos, que é o PIS, o COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS-QN. Então, isso... Só para eu entender, seria o IVA? Não, aí é que está. Existem mais duas outras propostas. Uma é do... Ah, essa é uma das? Isso. São três propostas hoje que estão em pauta. A que está mais avançada é do Imposto do IBS, mas existem mais duas, que é uma é do senador Davi Alcolumbre, que é a 110 de 2019, e aí essa sim é o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, como a gente conhece hoje no mundo todo. Além disso, o próprio governo federal também estuda inserir uma proposta para ser avaliada pelos parlamentares, também que prevê essa questão da unificação dos impostos. E só para você ter uma ideia, e os ouvintes também, essas propostas que envolvem unificação de impostos, ela chega a haver uma modificação em pelo menos 52% da carga tributária hoje do país. Então, por conta disso, é uma proposta extremamente importante para o nosso país, que pensa aí nos próximos anos de alavancar a economia. Tá, Hudson, mas vamos lá. A gente vai pegar o caso dos estados, né? Cada estado tem aí o seu Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Onde é que essas propostas impactam o ICMS dos estados? Vamos lá. Na questão do IBS, da proposta do Valer Rossi, isso seria uma autonomia dos estados quantificar a alíquota. A princípio, a alíquota seria de 25%, e aí você já tem uma redução da carga tributária de 37% para 25%, que é bastante positivo. Entretanto, os municípios e os estados teriam essa autonomia de legislar do quanto seria essa alíquota. E aí sim, na questão do ICMS, como o ICMS é base do IBS, é uma base do IBS, ele poderia legislar da forma mais comum. Então, nas outras, no caso do IVA, aí já não teria essa possibilidade, o que é um fator preocupante. Por que eu digo nesse sentido? As propostas de incentivos fiscais de todos os estados da federação, é importante que se diga que todos os estados têm legislação para isso, de concessão de incentivos fiscais, e os próprios municípios, como Campo Grande, por exemplo, que faz doação de terreno, ela poderia ser afetada com uma unificação de impostos. Ainda mais, se a própria União fosse detentora desses impostos, fosse detentora do recolhimento desses impostos, você criaria uma base própria, legislada pela União, onde os estados não poderiam ter nenhuma autonomia. Ou seja, nós temos três propostas na mesa de unificação de impostos, mas nós temos que cuidar também com os acordos que foram feitos lá atrás. Pois é, como é que ficaria isso? Ou os futuros acordos também, que porventura as empresas querem expandir, como é que faz? É, eu entendo que o ICMS e o ISSQN, ele não deveria entrar nessa unificação dos impostos. Eu acredito que a redução da carga tributária pode passar por uma tributação federal, que hoje a carga é muito pesada no federal, mas a questão dos estaduais e dos municipais, ela precisa ainda ter autonomia dos estados e municípios, porque isso é a base arrecadatória do próprio estado. Se a gente pegar, por exemplo, o caso da própria Lei Candir, que prevê um incentivo fiscal para quem exporta, os estados brigam até hoje para receber aquela cota parte deles. Então, se transferir toda essa arrecadação para a União, provavelmente a gente vai ter sérios problemas, tanto no recebimento, um problema de caixa, como também nessa questão da concessão dos incentivos. Passaria, só para eu também, a gente está falando de economia e o jornalista, ele precisa entender pelo menos um pouquinho para poder bater um papo. A minha pergunta para você, e eu acho que muita gente está se perguntando também, essas propostas todas, elas teriam alguma ligação direta com o Pacto Federativo, o governo federal vai fazer isso tudo, mas ele vai aumentar o repasse, ele inverteria a forma de repasse, pelo menos é uma proposta do Paulo Guedes, fazer com que a arrecadação fosse menor para a União, destinada menor para a União e mais para os estados e municípios. Acho que isso aí passa por acordos também ou não tem muito sentido? Não, eu acredito no seguinte, a proposta como ela está, hoje se avalia, mas uma questão matemática, uma questão de legislação. Complexa, né? Bastante, tanto é que nós estamos com essa questão da reforma tributária desde 2008, que a gente discute muito isso, e até hoje não chegamos a nenhuma proposta concreta. Você, sinceramente, acredita que a gente vai avançar no próximo ano na questão da reforma tributária? Eu acredito que nós temos um ambiente muito favorável para isso, então assim, eu acredito que sim, nós vamos avançar, mas não na integralidade como as propostas preveem. Eu acredito que vai ser incluído uma série de emendas, e uma delas seria a questão do próprio ICMS, dos incentivos fiscais concedidos, para que realmente a gente tenha uma proposta única de um IBS ou até mesmo de um IVA nos modos europeus, ou até mesmo de alguns dos nossos irmãos aqui de países vizinhos. Do jeito que está, então, não pode ficar? Eu acho que da forma como está, ela ainda está muito crua, ela precisa ser debatida, para que realmente gere o benefício que nós esperamos. Porque estados menos industrializados, da região centro-oeste, da região norte e nordeste, não há como conceber a instalação de novos empreendimentos sem a concessão de incentivos fiscais. E, além disso, o próprio ICMS, ou o próprio ISSQN, pela própria Constituição Federal, é a autonomia dos estados e municípios. A União não pode querer agora abarcar esse dinheiro. O Edson Garcia, CBN Finanças, obrigado pela sua presença ao vivo hoje aqui comigo. Obrigado, Otávio, obrigado à equipe, obrigado ao ouvinte, é sempre um prazer estar aqui. Muito bem. CBN Campo Grande, oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano, Centro Universitário Unigrã Capital. Somos os melhores, somos Unigrã e Leroy Merlin, a casa da sua casa. Leroy Merlin, a casa da sua casa.